Se bater saudade eu vou ligar de madrugada Talvez não se importe se eu te manter acordada Vamos passar essa noite igual na noite passada E então fica ligada Se bater saudade eu vou ligar de madrugada Talvez não se importe se eu te manter acordada Vamos passar essa noite igual na noite passada Então sai no quarto na ponta do pé Entra no carro eu te faço mulher Te ofereço um trajo na funé É, é, é Sai no sapato e não faz barulho Vê se não espanha o agulho Quatro da manhã eu meto o pé Vamos passar essa noite igual na noite passada Então sai no quarto na ponta do pé Entra no carro eu te faço mulher Te ofereço um trajo na funé É, é, é Sai no sapato e não faz barulho Vê se não espanha o agulho Quatro da manhã eu meto o pé Felipe me mandou mensagem Me diz não ter saudade O orgulho e vaidade Se bater saudade eu vou ligar de madrugada Talvez não se importe se eu te manter acordada Vamos passar essa noite igual na noite passada E então fica ligada Se bater saudade eu vou ligar de madrugada Talvez não se importe se eu te manter acordada Vamos passar essa noite igual na noite passada Então sai no quarto na ponta do pé Entra no carro eu te faço mulher Entra no carro eu te faço mulher E ofereço um trajo na funé É, é, é Sai no sapato e não faz barulho Vê se não espanha o agulho Quatro da manhã eu meto o pé Vamos passar essa noite igual na noite passada Então sai no quarto na ponta do pé Entra no carro eu te faço mulher E ofereço um trajo na funé É, é, é Sai no sapato e não faz barulho Vê se não espanha o agulho Quatro da manhã eu meto o pé Felipe me mandou mensagem Me diz não ter saudade O orgulho e vaidade E aí, 4M Divulga Funk Tá mais famoso que o toque de recolher meme, hein viado Não tô te entendendo